São quatro decisões vencidas de cada lado. Oito vezes Flamengo e Vasco disputaram a decisão da Taça Guanabara. Quatro vitórias do Vasco, quatro vitórias do Flamengo. É mais um tirateima. A doce do Flamengo se posiciona de uma forma neutra, não faz provocações, Romário também não. É um começo calmo nessa relação de Romário, pela primeira vez vestindo a camisa do Vasco contra o Flamengo. Então, como eu dizia, nos últimos 15 anos, ou o Flamengo ou o Vasco, ou um ou outro, ou os dois, sempre, pelo menos, com a presença de um desses dois clubes na decisão do Campeonato Estadual. E, novamente, pelo 16º ano seguido, hoje, um dos dois garante presença na grande decisão do Estadual do ano 2000. Neste momento, vai autorizar o Miracida, mas o Amaral está com vontade, hein? O Miracida se posicionou para apitar, botou o apito na boca, o Amaral já partiu ali para a disputa da bola. Entre o Reinaldo e o Leandro. Agora sim, autoriza o Miracida, mas o bola rolando, está valendo, começa a decisão da Taça Guarabara. A sua discussão foi perfeita, a linha do vídeo delimitou, impedimento claro. São os primeiros 3 minutos e 40, aí o Flamengo com o Luiz Alberto, tem espaço para o chute, hein? Luiz Alberto experimenta a bola, vai saindo à direita do gol do Elton. Mais uma vez o lance do Luiz Alberto para você, ó, o chute não saiu muito legal, não. E foi lá à direita do Elton. Aí o Flamengo trocando passes no seu campo defensivo. Os dois técnicos continuam em pé, nas respectivas áreas técnicas. Enquanto você vê o Leandro, faz boa jogada. Tentou no comando para o outro Leandro, o Machado. Mauro Galvão chega limpando a área do Vasco. Aí chegou o Rodrigo, aplaudido pela torcida do Flamengo. Valeu o esforço, ficou com a bola. O Flamengo acabou não atendendo a solicitação ou a exigência desses árbitros reservas que queriam que jogadores usassem meias brancas e não rubro-negras como estão. Flamengo e Vasco conquistaram 23 das 35 edições da Taça Guanabara. Olha aí o Petkovic. Leandro na área, Petkovic. Lindo o corte, o cruzamento para o Leandro de cabeça. Gol do Flamengo! Leandro, número 9. Um grande lance de Petkovic. Desceu pela esquerda. O Leandro está aí comemorando. Beija a camisa do Flamengo. Olha o discernimento de Petkovic. O drible em cima de Odivan. Aí ergueu a cabeça. Pé esquerdo. O passe preciso. Leandro Machado só teve o trabalho de ir de cabeça. Mandaram a bola para o fundo da rede do Vasco. Mudando o ritmo da decisão. Seis minutos do primeiro tempo. Leandro, número 9. Flamengo, um. Vasco, zero. Agora o Vasco tem que buscar o ataque. Por outro ângulo para você. Que lance de Petkovic. E o toque de Leandro para o fundo da rede para explodir a torcida rubro-negra. E aí o cartão amarelo para o Leandro. Pela falta que fez em Felipe. Aí a concentração de Romário. Vai lá para fazer a cobrança da falta o Pedrinho. Pé esquerdo dispara. Agora vai tocando no Beto. Sobra do Odivan. Chega Luiz Alberto. Chega limpando a área. E aí o Leandro, o autor do gol. Foi o terceiro gol do Leandro no Campeonato Carioca. Opa! Agora ele deu um chapéu no Paulo Miranda. Que dá uma cotovelada no Leandro. Os jogadores do Vasco tentam cercar o Miracin Damás. Foi praticamente sem bola depois do drible completado. E aí o cartão amarelo para o Paulo Miranda. Veja só. Olha o toque do Leandro. Aí ele domina. Ainda não é aí. Agora cotovelado. Olha aí. Nesse momento sai a cotovelada, José Roberto Reyes. É caso de expulsão. Isso é uma agressão. Olha, vamos repetir. O amigo da Globo acompanha ela aí. Deu o toquinho. Levantou. Ele toma a frente. Aí ele aí. Olha lá. Cotovelo direito no rosto do Leandro. Mais uma falta para o Vasco. Perigosa contra o gol do Klemmer. Aí Pedrinho na cobrança. Olha o Pedrinho. Olha o Pedrinho. O Klemmer vai lá para ficar com ela. Aí o Juan. Atrapalhado pelo Pedrinho. Pedrinho não faz a falta. Juan vem para o jogo. Petkovic com ele. Odivan. Odivan no Pedrinho. Aí o Romário se manda no comando. Olha para ele. Entre dois zagueiros do Clamengo. Viola passou livre no comando. Aí o Romário. Ficou com ela. Viola continua livre. Romário tentou para o Viola. Klemmer. O Romário espera o momento certo para fazer a jogada. E o Vasco, enfim, cria a primeira possibilidade de gol. Aos 13 minutos desse primeiro tempo. O cruzamento do Romário Klemmer. E o Viola estava pronto para completar a jogada. O Flamengo 14 vezes campeão da Taça Guanabara. É o maior vencedor. O Vasco foi campeão 9 vezes. Depois o Fluminense com 8 títulos. O Botafogo foi campeão 3 vezes da Taça Guanabara. Aí o Vasco perdendo por 1 a 0 o Romário. Veja o Felipe. Busca a jogada individual. O drible. Jogou no Viola. Faz o giro. Levou para o pé direito. O chute na trave. Voltou o Felipe. Gol do Vasco. Felipe. Número 6. O Vasco veio com tudo. Primeiro gol. O Viola chutando na trave. A festa da torcida do Vasco. Aos 15 minutos do primeiro tempo. O empate. O empate que vale para o Vasco. O título da Taça Guanabara. O lance do Viola. O pé direito que não é o gol. Na sobra Felipe. Atento. Livre de marcação. Mandou para o fundo da rede. De novo o Viola. Observe. Olha o pé direito. A sobra. Agora o Felipe. Tirando completamente do Préber. Empatando o jogo no Maracanã. O Flamengo fez 1 a 0. O Vasco empatou. O Flamengo abriu o placar com o Leandro. O Leandro Machado. Vai a cobrança da falta aí. Olha a jogada. Com o Felipe. Vem o levantamento. Olha o Romário subindo. A sobra do Rodivan. Ele pode bater para o gol. Preparou o pé direito. O Romário tentou finalizar. Ainda não acertou. E o Flamengo sai no contra-ataque. Olha o Petkovic. Com velocidade. Deixou o Felipe. Reinaldo passou na esquerda. Petkovic levou. Nasa a falta. De Nasa sobre Petkovic. O cartão amarelo para o camisa 7 do Vasco da Gama. Olha o Rodrigo tomando impulso lá para a cobrança. Foi assim no lance de falta que o Rodrigo decidiu o título do estadual no ano passado contra o Vasco. Rodrigo e Petkovic. É o Rodrigo Mendes. Soltou a bomba. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Aí o Petkovic jogando no Beto. Rodrigo Mendes. Petkovic de novo no Rodrigo. Tentou botar na frente. Adianta. Vai chegando na linha de fundo. Vem o cruzamento. A chance do Reinaldo chegou para tirar Gilberto. Aí sai jogando com o Amaral. Enquanto você vê lá o Rodrigo Mendes. Mas boa jogada pela esquerda. Aí o Viola com o Amaral. Passamos de 21 minutos do primeiro tempo. Empate 1 a 1. O Vasco vai conquistando o título da Taça Guanabara. Veja o Felipe. Agora joga com o Gilberto. Quem está na marcação é o Reinaldo. Gilberto mais atrás do Pedrinho. Devolveu no Gilberto. É. Reinaldo está lá atrás. Acompanhou. Como se for a lateral na marcação. Recebe ali o cumprimento dos companheiros. Olha o toque do Pedrinho. Que beleza. Assim como a liberdade do Petkovic é um perigo para o Vasco. Liberdade do Pedrinho é um perigo para o Flamengo. Aí está o Paulo Miranda. Tentou jogar no comando para o Pedrinho. Tá bom. Ficou com a bola. Vai jogando para o Flamengo. Esse é o Juan. Protegeu bem. Girou em cima do Viola. Fábio Baiano. Veja que Felipe vem na marcação. Fábio Baiano na velocidade. No comando para o Leandro. O impedimento está marcado. O jogo. O Leandro prossegue. Mas o impedimento foi marcado. Um ataque. Veja aí de novo. Olha o lance. Na hora do passe José Roberto Reit. Não havia irregularidade. Errou o José Carlos Santana. Nesse momento o amigo acompanha ali. Tocado. E eles estavam na mesma linha. Quando a bola estava em trajetória. Quando ela saiu. Então eles estavam um pouco atrás. Errou. E equivocou-se. O José Carlos Santana. Esse é Mauro Galvão. Um para o Flamengo. Gol de Leandro Machado. Um para o Vasco. Gol do Felipe. Olha aí o Gilberto. O Romário está na área. Gilberto levou. Cruzamento. Fala desviada. Vai pela linha de fundo. É mais um escanteio para o Vasco. Aos 24 minutos. O Vasco tem mais um escanteio. Concentração lá do Romário. Aí está o Viola. Os dois atacantes do Vasco. Paulo Miranda vai lá para a cobrança. Aí você vê a reação do Abel Braga. Tem um levantamento na cobrança do escanteio. O Klemmer vai saindo. Vai saindo. Bora sobrou no Romário. Bateu. Gol! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Com a marca do artilheiro. Romário número 11. Uma jogada quando tudo parecia improvável no ataque do Vasco. A cobrança do Paulo Miranda. O Klemmer saiu, não achou. O Romário fica sem ângulo. Com dois jogadores dentro do gol. Olha só. Ele consegue a finalização no limite. Na gaveta para balançar a rede e virar o jogo. Gol com a marca do talento. Da capacidade técnica de Romário virando para o Vasco da gama. Décimo terceiro gol dele no campeonato. Resposta do Flamengo. Elton vai lá. Fica com ela. Felipe. O senhor do Vasco não para de cantar. Olha o Pedrinho. Tentou jogar no comando para o Viola. Protegiu. Tentou tirar. O Romário estava livre. Mas não deu. E na sequência Luiz Alberto e Viola se estranham. O Viracida mais e o Vil. Vamos ver qual vai. Expulsos Luiz Alberto e Viola. O Viracida mais e o Vil. Ele já havia tolerado a agressão do Paulo Miranda no Leandro. Mostrando o cartão amarelo. E agora os dois se estranham. O Viola acerta o Luiz Alberto. Enquanto o Viola caído o Luiz Alberto. Veja um lance para você. Viola, Luiz Alberto. A marcação. Viola cai. Agora o Viola vai acertar o Luiz Alberto. Na passagem o Luiz Alberto se enrosca. Olha o Viola. Acertou o Luiz Alberto. O Luiz Alberto vai se levantar. Vem. Olha aí. Perdão. Enquanto o Viola se levanta o Luiz Alberto vem. E a esse encontrão. O Viracida mais ficou assistindo tudo. Tranquilo. Assistiu ao lance inteirinho. E expulsou os dois. José Roberto Reit. É descrição perfeita. Nós vemos a imagem. Toda ela. De todo o fato que aconteceu. E olha lá. Nós vamos repetir. Nesse momento o Luiz Alberto tocou a bola. Iria sair normal. Pisa no Viola primeiro. E o Viola aí dá o pé. E depois o Luiz Alberto volta. E nesse momento o Viola salva. Eu avisei há 10 minutinhos atrás de que esse jogo não terminaria com os 22 em campo. E aconteceu exatamente o que eu previa. Bem o Viracida mais. Demonstrou coragem. Errou não expulsar o Paulo Miranda anteriormente. De repente a questão de interpretação na minha opinião era para sair. Mas corrigiu o seu erro inicial. E tem a partida em suas mãos. E esse gesto que ele fez foi para o Adel. Olha o Felipe. Que grande lance. Veja o cruzamento. Chegou o Leandro tirando. O primeiro gol do Felipe no campeonato estadual. Aí você está vendo o Petkovic. Faz bem o giro. Amaral perseguição implacável em cima do Petkovic. Aí passou o Leandro pedindo. É para ele. Tentou o cruzamento para o Reinaldo. É o Hilton. Como um gato ele apareceu para ficar com a bola. E sofrerá falta. Vai ser atendido. Dominou. Saiu jogando. Olha aí o Pedrinho. O Romário se mandou pelo comando. O Pedrinho jogou no Romário. Olha o Romário. Vai para a área. Marcado pelo Fabão. O Romário fica no chão. Ele ia pênalti. O Romário mandou seguir o Viracida Másio. Olha lá o Felipe para fazer a cobrança. O amigo fez 1x0 no comecinho com o Leandro Machado. O Vasco empatou com o Felipe. Virou com o Romário. Aí Felipe na cobrança. Romário. Que passe no Paulo Miranda. Cruzou para trás. Chega Fabão tocando para escanteio. Ameação do Abel. Você viu. Olha que toque do Romário. E aí o Paulo Miranda na hora de devolver. José Roberto Reit. O Viracida Másio. Expulsões. Muitos cartões amarelos. Como foi a arbitragem no jogo do Viracida. Ele colocou a partida nas mãos no momento que começou a distribuir os cartões amarelos. Os dois cartões vermelhos do Luiz Alberto e do Viola foram. Aí o Leandro. Olha lá o Elton. Já já tem o show do intervalo. Tem os gols. Os melhores momentos. E vem o Flamengo com o Rodrigo. Jogando. Boa bola no Juan. Pé direito. Houve o desvio. Elton. E a bola vai pela linha de fundo. Veja aí a reação do goleiro do Vasco da Gama. O chute do Juan. Bola toca no Odivan. O Elton ainda tentou ali um tapinho. Acompanhou. Vamos para a definição desta Taça Guanabara. No campo com empate ou vitória do Vasco. No tribunal na próxima quinta-feira se o Flamengo virar e vencer o jogo. Autoriza o Viracida Másio. Bola rolando. O Flamengo começa o segundo tempo no Maracanã. O Flamengo fez 1x0. Gol do Leandro Machado. Vasco virou com Felipe e Romário. Aí o Vasco. Veja o Amaral. Marcado por Juan. Amaral briga. Juan fica com ela. Agora tocou no Juan. Veja o Rodrigo. Leandro Machado está na área. Rodrigo levou pelo meio. Tocou no Petkovic. Girou. Levou para o pé direito. Tentou arrumar no Leandro Machado. O Nasa chegou chutando tudo. Não acertou nada. Mas o Vasco está jogando da mesma forma. Pedrinho. Aí Gilberto. Já trabalha com o Felipe. Veja como ele tem liberdade o Felipe. A devolução no Gilberto. Na esquerda. Romário se manda para a boca do gol. Cruzamento. O Klemmer. Recuperando ou conquistando. Aí Ricardinho. Empata. Cruzeiro um. Atlético Mineiro também um. Olha o chute longo do Fabão. A bola vai pela linha de fundo. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Top para você jogar o futebol dos seus sonhos. Sai de baixo as confusões de uma família que é um escândalo hoje depois do Fantástico. Olha o Flamengo chegando. Vem o cruzamento. Vai fechando. Elton para ficar com ela. Saiu com o estilo. E olha a agilidade do Elton. Pedrinho. Saiu imediatamente. Como ele sai bem do gol, Elton. É em idade para disputar os Jogos Olímpicos. O goleiro Elton tem só 21 anos. Além dele, Felipe Pedrinho também tem idade ali. Olha o Romário. Que bom toque do Felipe para Romário. Marcado por Fabão. Aí Romário e Fabão. Romário ganhou. Romário. Fabão. Pênaltis. Agora está contado o pênalti. De Fabão sobre o Romário. Aí o Romário. De novo. Quando parece que não está ligado no jogo, ele recebe a bola. Com muita velocidade ganhou do Fabão duas vezes. Na segunda. O Viracita Marge está apontando o pênalti para o Vasco da Gama. Olha o lance. Na primeira, Romário ganha. E aí, ele vai para o arranque. Olha o Fabão chegando. Romário. Fabão. Fabão. Romário. Pênalti marcado. Ele livrou. Foi a linha de fundo. Vai dar o toquinho. Nesse momento, Fabão atropela o Romário. Pênalti claro. Indecutivo. E vira assim da mágica. Aberto lateralmente para a jogada. Marcou. Olha lá. Novamente. Não tem como chegar na bola. Faz alavanca. Pênalti claro. Romário vai para a cobrança do pênalti. Aos cinco minutos do segundo tempo. Romário tem treze gols no campeonato. Pode chegar ao décimo quarto. Dois a um para o Vasco. Romário para a bola. Bateu. Gol do Vasco. Romário. Número onze. É o terceiro do Vasco na decisão. Vai se aproximando do título da Taça Guarabara. Décimo quarto gol de Romário no campeonato. Glamer para o lado esquerdo. Bola para o canto direito. Festa da torcida do Vasco. E o grito de é campeão. Toma conta. As arquibancadas do Maracanã. Está lá para fazer a cobrança o Beto. Também o Rodrigo Mendes posicionado. Beto pega forte. O Rodrigo com o pé esquerdo. Aí vem a cobrança da falta. Rodrigo. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Aí está o Romário. Dois gols na decisão. Mais uma vez mostrando toda a sua capacidade. Olha o desvio lá do Reinaldo. O Elton estava no meio do caminho. Aí o Fabão. Aí o Flamengo. Petkovic. Pode tentar o chute para o gol. Olha o Petkovic. Livrou o Amaral. Tentou ganhar do Mauro Galvão. Mas o Mauro Galvão acaba na dividida. Na sobra a bola fica com o Amaral que está jogando para o Vasco. Filipe. Gilberto. Nasa troca passes. O time do Vasco já administrando esta vantagem enorme. 3 a 1 para o Vasco. O empate dá o título para o Vasco da Gama. Filipe que toque. Toque de letra bonito. Pedrinho para o Romário. O Clemer saiu. Romário ganhou do Clemer. Ganhou do Juan. Romário jogou para fora. Aparece de novo no jogo. A percepção do craque Romário. Olha o Romário. Ele não chega a tocar na bola. O Clemer se atrapalha com a presença do Romário. Sobra do Petkovic. E o bem na esquerda do Rodrigo Mendes. A posição é boa. Olha o Rodrigo Mendes levantando. Muito forte. A bola vai sobrar com o Petkovic. Marcado ali pelo Mauro Galvão. Pé esquerdo levanta. É o Tom. Sai bem para ficar com ela. O Carpejane pede para que o Beto e o Fábio Baiano se revezem na lateral direita. Daqui a pouco, depois do futebol, Fausto Silva comanda as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Veja o Pedrinho. Olha para o Romário. Que bola. Olha o Romário. Emendou. Gol. Gol do Vasco. É gol de Romário no Maracanã. Mais um do artilheiro. O quarto do Flamengo. O terceiro dele. Pedrinho. Que passe para Romário. Aí a marcação do Fabão. Levou para o pé direito. Escolhe o canto. Terceiro de Romário. Quarto do Vasco. 4 a 1 no placar. O título da Taça Guarabara fica muito próximo do Vasco da Gama. Romário. 15 gols no campeonato. Aí o Romário. Olha. Já chega para chutar. Dominou. Pé direito. A preocupação dos jogadores do Vasco na formação da barreira. Aí o Petkovic. Ela voltou para ele. Experimentou. Jogou para fora. Em Bratel. Para chegar perto. Mais um 21. Romário está mancando. Daqui a pouco pode ser substituído. Valeu Romário. Agora. Cai no chão. Cai o Romário. Vai ser atendido já já pelo departamento médico do Vasco da Gama. E o Flamengo vai mexer. Vai fazer logo duas alterações. Vão entrar já já o Tuta, camisa 18 e o Lúcio. E o Romário agora sendo atendido. Vai sair pela maca. E aí os dois atacantes do Flamengo. Sérgio Noronha. A mudança do KPG. O jogo já está 4 a 1. Ele muda o ataque todo. Talvez para dar a demonstração de que não desistiu ainda. Mas me parece que a mudança nessa altura é inútil. O Cruzeiro empatou o clássico lá com o gol do Ricardinho. Já já nós vamos ver esse gol do Ricardinho. Outro grande clássico do futebol brasileiro. Atlético, Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. Aqui o Flamengo aperta. Veja aí o Rodrigo. Tentou o cruzamento. A bola vai diretamente pela linha de fundo. Vamos lá. Aqui vamos ouvir o Romário. Romário, torcida do Flamengo. Ela não chegou nem te xingar, nem te provocar nos gols. Por que você acha que ela teve essa atitude? Respeito para ambos os lados. Vai lá para fazer a cobrança. Dá falta o Petkovic. Veja o levantamento. Elton vai saindo. Ficou com ela o Elton. São 19 minutos do segundo tempo. É a nona vez que os dois times estão disputando o título da Taça Guanabara. Quatro títulos para cada lado. Nessa disputa direta. Veja o Fábio Baiano. Faz o levantamento. O Vasco vai chegando. Vai se aproximando do quinto título. Está vencendo o jogo por quatro horas. E ainda joga pelo empate. E vem aí no contra-ataque. Olha o Amaral. Tem o Pedrinho pela direita. Amaral tentou um chute e jogou para fora. Esse é o Petkovic. Vai para cima da marcação do Odivan. Chega o Amaral. A sobra no comando do Tuta. Mauro Galvão. Esse é o Pedrinho. Joga com o Nasa. Tem o Alex Oliveira do lado esquerdo. Mas preferiu jogar com o Felipe. Aí Alex Oliveira. Olha onde está o Pedrinho. Livre. Chegou para receber. Marcação do Rodrigo. Pedrinho levou bem. Preparou a jogada. E está marcado o pênalti. No drible do Pedrinho. O Biraci Damaso aponta pênalti. Pênalti. Para o Vasco da Gama. Na decisão do Maracanã. Aí está o Pedrinho. De novo o lance. Corta na primeira o Rodrigo Mendes. Vai para a área. Leva para o pé esquerdo. O Rodrigo Mendes vai. Derruba o Pedrinho. José Roberto Reis. Pênalti igual ao anterior. Sobre o Amaral. No momento que o Pedrinho entrou. Rodrigo entra com a perna esquerda. Derruba o Pedrinho. O Biraci Damaso. Mais uma vez. Muito bem colocado. Marcou corretamente. Aí o pênalti. O Vasco pode chegar ao quinto gol na decisão. Pedrinho. Autorizado. Pedrinho. Gol do Vasco. Pedrinho número 10. Cobrando o pênalti. Aos 22 minutos e meio. No segundo tempo. Quinto gol do Vasco na decisão da Taça Guanabara. Um para o Flamengo. Cinco para o Vasco. De novo para você a cobrança do Pedrinho. Jogou lá no cantinho. O Klamer saiu para o direito. Pedrinho jogou do lado esquerdo. Você vai revendo aí a cobrança do Pedrinho. E o quinto gol do Vasco na decisão do Maracanã. Pedindo silêncio para a torcida do Flamengo. Que já está quieta mesmo no Maracanã. Está deixando o Maracanã. E o Romaro continua acompanhando. Lá no banco de reservas do Vasco da Gama. Esta vitória por 5 a 1. Em cima do Flamengo. A torcida do Vasco grita o é chocolate. Também numa referência aos 40 mil ovos de Páscoa que foram distribuídos pela diretoria do clube. Aí o Fábio Baiano. Esse é o Beto. Joga com o Tuta. Fabão. Aí o passe no comando. Vai lá Elton para ficar com ela. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. E já já Rogério. Camisa 17 no lugar de Pedrinho no Vasco. Toque do Pedrinho. Que lance com efeito. Aí o Paulo Miranda. Faz o levantamento lá para o Gilberto do outro lado. Mas havia um impedimento. Num ataque do Vasco da Gama. Bom Sérgio Noronha. Aí vai sair o cartão amarelo. Para o Juan. E agora o início lá de confusão. O Pedrinho. Veja aí. O Pedrinho está sendo acalmado. É o Pedrinho e o Fábio Baiano. Vocês treinaram ali. Foi uma embaixada que o Pedrinho fez. Pegou a bola. Saiu dando a embaixada. E aí o jogador do Flamengo deu um carrinho. E aí toda essa irritação. O Beto deu um pontapé no Gilberto agora. É. O Fábio Baiano foi lá na direção do Pedrinho. Você viu? Está agora dirigente já em campo. com confusão formada. A polícia invade aqui o campo. Tenta controlar os ânimos. Mas realmente ainda o Beto muito exaltado. É segurado ali pelo Gilberto. E pelo dirigente do Flamengo. Eugênio Onça. O árbitro tenta tirar as pessoas de campo. Mas realmente a invasão é generalizada. Vamos ver o lance. Pedrinho. Ele chega. Tira a bola do chão. Faz as embaixadas. Isso lembra aquele lance do Edilson na decisão do Campeonato Paulista no ano passado. Luiz, vamos ver o Klemmer aqui. Você viu da posição onde você estava o que aconteceu? Não, é que eu acho que o Pedrinho faltou com respeito para o pessoal, né? Fiquei fazer graça ali. Aí o Juan deu uma tesoura nele. Aí depois ele ficou falando. Não sei o que. Deu a pena de onde eu estava aí. Quis ali começar um tumulto, mas deu para parar com tudo. Portanto, o Klemmer. É certo, Tino. Exatamente no momento que o Klemmer falava. A gente está repetindo o lance. Bom, eu me referi ao lance do Edilson lá no Corinthians e Palmeiras no ano passado, na final paulista. Esse lance é diferente. O Edilson naquele lá estava parado. Esse aqui o Pedrinho estava em movimento. Quer dizer, ele continuou com a progressão. O Divan está expulso nesse momento. Está aí o Abel conversando lá com o Mauro Galvão. E vai ter jogador do Flamengo fora também. O árbitro agora se dirige. E o Abel pede calma, Mauro Galvão, pede calma e disse, vamos jogar futebol, Mauro. Vamos jogar futebol. O cartão para o Flamengo, acho que deve ser para o Juan, talvez até pela entrada no Pedrinho. Mas ele expulsa o Odivan. E também já mostrou o cartão lá na direção dos jogadores do Flamengo. No momento dessa confusão, o árbitro tem que se afastar e foi a postura que o Biracidamásio teve. Ele saiu, juntou-se aos dois assistentes e, evidentemente, não foi só. Aquilo que o Biracidamásio viu. Evidentemente, o Luiz Antônio Leitão e o Zé Carlos Santana viram alguma coisa a mais. E olha lá, o caso do Beto. É o Beto. Nós mostramos a imagem, o Beto entrando, dando um pontapé para o tráfego. Foi expulso. O Edivan, sinceramente, eu não vi. Quer dizer, fez, evidentemente. Olha o Flamengo aí. Olha o Lúcio. Pode experimentar. Pé esquerdo. O Elton. Que defesa segura do Elton. Passagem importante pelo Flamengo, pelo Cruzeiro, pelo Internacional de Milão, jogando com o Felipe. Aí, Paulo Miranda. Tentou jogar para o Amaral. O impedimento está marcado. Foi punido o Amaral com o cartão amarelo. Aí vem o Flamengo. Olha o drible do Felipe no Rodrigo. Que vem aí com a bola. Vai para a área o Rodrigo. Marcado pelo Mauro Galvão. Fez bem o giro o Rodrigo. O cruzamento. A bola toca no Mauro Galvão. Elton sai lá para ficar com ela. Campeonato. É tricampeão da Copa do Mundo de Bismo lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Título inédito. Mais uma conquista do esporte brasileiro. Aí o Gilberto tentou jogar no comando com o Alex Oliveira. Está na área. Fazendo a falta o Alex Oliveira. Cobrou mal. O Juan tentou cobrar rapidamente. Jogou contra a perna do Fabão. E agora o Fábio Baiano tentou ali atingir o Alex Oliveira. Está expulso o Fábio Baiano e também o Alex Oliveira pela provocação. Aí está o Alex Oliveira. Os dois estão expulsos. A atitude do Miracida mais. Agora são seis expulsões no Clássico. Dois pênaltis. É. Nós esperávamos isso. A abordagem do Salah. Olha, nesse momento em que ele coloca a bola, toca. Aí, olha. Ele vai sair jogando. Olha, a entrada do Fábio Baiano dando um pontapé. E no momento o Alex pega e joga o pé para cima. Olha lá. Mais uma. E o árbitro incontinente expulsou. Olha lá. Nesse momento ali, olha, que ele coloca a bola no chão. O Juan havia chutado a bola em cima do Alex. E aí, repetindo, olha. Entra o pontapé intencional. E chutou direto. Olha lá. E daí joga o pé para trás. Mas o Miracida mais está perfeito. Ele teve uma contusão no jogo contra o América. Está recuperado, mas ficou como opção no banco de reservas. Encerrado o Clássico no Mineirão. 4 a 2 para o Atlético. Olha o Flamengo chegando. Elton. E aí vem o Flamengo. Veja o Tuta. Botou na frente. Aí o Petkovic dominou. Balançou o corpo. Levou o Petkovic. Ficou pedindo o pênalti. O Miracida mais. Próximo do lance. Mandou seguir. Mandou seguir o Miracida mais. O Petkovic está lá, mãos na cintura, reclamando de pênalti. Nesse momento, o Banco do Vasco ganhou um reforço. Um reforço de Romarinho. O filho de Romário, que também está assistindo ao jogo no Banco do Vasco. E o Nasa chegou ali. Em encontrão com o Petkovic. Como é que você interpretou, José Roberto Reis? Eu interpretei como pênalti, porque esse choque fora do tempo da bola, nós vimos a repetição. No momento em que o jogador toca a bola, tocou a bola e foi atropelado. Não tem contato, não precisa ser com o braço, com a perna, qualquer parte do jogo. Vamos ver o Petkovic, ó. Ele vem, toca e, ó lá, e é derrubado. 5 a 1 em cima do Flamengo. O Romário está aí botando a faixa. O jogo ainda não acabou, mas está 5 a 1. O Romário já botou a faixa de campeão da Taça Guanabara. Está fazendo a festa o artilheiro Romário. Com o filho Romarinho no pescoço. Ali o Romário também botou o Romário no pescoço. Vem o Vasco. Olha aí o Amaral. Vai saindo o Clemer. Amaral por cobertura. Tocou na trave. Voltou no Paulo Miranda. Na hora de fazer o sexto, o gol acabou perdendo a possibilidade. Vai jogando o Flamengo. Sérgio Nononha, 45 minutos. Vasco 5 a 1. O Vasco conquista a Taça Guanabara. Acho que a conquista não tem a menor dúvida. Acho que se deu o time de boa campanha, de melhor campanha, foi o Vasco da Gama. O placar está vindo um pouquinho exagerado. Mas a conquista do Vasco é absolutamente correta e justa. Acabou o jogo no Maracanã. O Vasco é campeão da Taça Guanabara 2000. É a décima vez com o... Com a taça na mão. E curiosamente o técnico Abel, um dos responsáveis por essa conquista, discretamente deixou o campo e foi para o vestiário. E aí o Romário. É a festa do Vasco. Essa é a décima vez. Na terra a brilhar ilumindo... Pode comemorar o torcedor do Vasco. Romário, essa Taça Guanabara foi marcada pela rivalidade entre você e o Edmundo no Vasco. Você acha que agora conquistou de vez o seu canto no coração do torcedor vasco? Não, eu onde vou sempre tenho meu espaço. E tem um ditado que é muito popular, né? Contra a força, não há resistência. E mesmo não querendo, meu espaço vai ter. Se vai ser maior, menor, isso aí vai depender de muita coisa. Eu sempre faço o meu trabalho e tento fazer os meus gols sem pensar em competição do meu companheiro. Mas se pensam assim, não podem fazer nada. Vão perder sempre.